Oi, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Gente, vocês já estão vendo, olha a convidada que eu estou recebendo hoje. Uma querida, uma pessoa que eu já tenho o prazer de conversar várias outras vezes em outros trabalhos, sempre tão gentil comigo, Camila Rodrigues, que prazer, como é que você está? Oi, Lu, tudo bem? Quantos anos que a gente se fala, é tão gostoso. É sempre uma nova experiência falar com você, eu adoro, sabe? Eu gosto muito de você, estamos aí, né? Nos conhecemos há muito tempo. Muito. Queridona, mais um sucesso, mais um trabalho aí que está todo mundo comentando. Vamos falar um pouquinho assim, ó. Eu estava, me lembro que eu fiz uma entrevista bem legal com você no final, assim, de topíssima, aquele alvoroço, né, de Sofia. O que que fez você aceitar esse desafio de voltar para uma bíblica, com essa mulher toda aí poderosa, né, que está movimentando? O que que fez você aceitar esse convite para a Gênesis? Então, esses desafios, eles me intrigam, assim, eles mexem com o meu interior. Eu gosto do novo, eu sou curiosa em saber quem são esses personagens, né, contar essa história da criação do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo dessa transição muito brusca, né, do contemporâneo para o bíblico, saindo, graças a Deus, um mega sucesso. Mas, quando eu vi, li a história de Nádia, vi essa superprodução que a Record está fazendo, que a gente está tendo oportunidade de assistir, né, os efeitos especiais, o texto, a edição, a iluminação do Edgar Moura, a direção do Edgar Miranda, eu falei, ah, eu tive certeza que eu estava fazendo a escolha certa de participar de Gênesis. E vem cá, quem é, afinal, a Nádia? A gente ainda não sabe, né? Ela parece ser bem enigmática. O que que você pode falar aí que o pessoal pode esperar dessa mulher? Porque eu imagino que para você, como atriz, deve ser um desafio, né? Ah, sempre! Isso que é legal, Nádia, chega com tudo, mas, ao mesmo tempo, você não sabe quem é essa mulher, né? É uma coisa, como você falou, ela é enigmática, ela fica ali, ela é direta, reta com Terá, com Amat, já fala que, né, que já está interessada por um homem casado, mas, naquela época, os homens podiam ter outras esposas. Nádia, na verdade, ela é uma menina que sai muito nova da sua cidade de Ur, vai estudar o sacerdócio numa cidade chamada Nipur, depois de anos volta para terminar esse estudo, e ela já tem um privilégio, porque ela é sobrinha do sumo sacerdote e ela já demonstra isso desde o início para Terá, já fica encantada com ele, né, até porque ele salva a vida dela e ela já fala para ele diretamente, olha, eu posso te ajudar na cidade, você pode prosperar. Então, ela é reta, direta, só que a gente, assim, esse encantamento de Nádia, a gente precisa... Eu não posso contar muito sobre essa relação dos três, mas vão acontecer muitos conflitos com esses três personagens para essa trama principal. Mas você acha que ela realmente sente algo verdadeiro para esse cara? Ou ainda... É, porque naquela época elas acreditavam também que os deuses enviavam mensagens, né? Então, eu acho que tem esse encantamento do primeiro encontro, né, desse homem, até porque ela ficou muitos anos fora da cidade, e acaba, né, sendo salva por um herói, ela acredita que os deuses mandaram o Terá como ou o grande amor da vida dela, ou grande a salvação. Então, a gente precisa ver aí, mas que há um encantamento dos dois, com certeza. E como é que é para você, assim, você vem de umas mulheres poderosas, né? Você fez Rainha Nefertari, depois Sofia era aquela coisa também, né? E a gente vê que a Nádia também é. Ela é esse mulherão que ela chega e todo mundo olha. Como é que é para você, Camila, viver isso, essas mulheres? Eu acho tão bacana que a gente está vendo muitas mulheres protagonistas, né? Viver essas mulherãs, no momento que a gente fala tanto de empoderamento feminino. Eu fico muito feliz, né? Alegre em poder construir essas personagens, que, na verdade, a gente luta durante tantos anos por essa igualdade, a gente vê mulheres protagonistas em posições importantes, não só como protagonistas, mas também na história, como foi a Sofia, presidente de um grupo de universidade, empoderada, forte, independente, né? É o que a gente está falando. A gente sempre lutou por essa igualdade. E o que vale também destacar agora, com a Nádia, é que mesmo naquela época, ela já tendo que ter as obrigações, os deveres que a própria sociedade já impunha ela, ela não deixou, ela não desistiu dos sonhos dela. Então, é uma mulher que, claro, ela tinha que ser um pouco mais disfarçada, né? Porque naquela época, a gente já vê o machismo tão forte hoje em dia, imagina que naquela época, uma mulher, da sua opinião, ou falar o que quer, ou não cumprir com as suas obrigações, até mais pela questão do ofício. Porque uma sacerdotisa, o trabalho dela na cidade era muito importante. do meu trabalho como sacerdotisa, para eu fazer oferendas, dançar, tudo isso eu precisava agradar aos deuses para que a cidade tivesse uma prosperidade, pudesse ter comida, coisas para a gente se alimentar, beber, enfim. Então, dependia do trabalho de uma sacerdotisa. E ela não... Ela passa por cima dessas obrigações porque ela não desiste do verdadeiro amor da vida dela, do que ela acredita, do que ela realmente deseja. Então, Nádia, também é essa mulher para frente e que realiza os seus sonhos e que não deixa para trás só porque uma grande sociedade fala que a sua obrigação é essa e não aquela. bacana. E vem cá, Nádia, agora vem, você está até hoje com esses cabelões, eu até pensei que você já tinha tirado, né? Como que é para você? Eu me lembro que você dizia quando a gente se conversou nas últimas vezes, você amava aquele cabelo cúcuto, prático, mas também está lindo, né? Você também curte? Você gosta dessa metamorfose ambulante de ser atriz? Você curte o momento com cada visual? Eu gosto, eu gosto. Depois que eu fiz a Nefertari, raspei a cabeça, eu acho que eu desapeguei total do visual, né? E isso é muito gostoso porque cada vez eu vejo uma personagem diferente, uma personalidade diferente, não só na construção desses personagens que tudo... Quando você lê, você já vê muita coisa da sua personagem ali. Agora, todo esse externo também é muito importante, né? Essa caracterização do figurino, do cabelo, da maquiagem, do cenário, tudo isso faz com que você se envolva muito mais com aquilo que você criou em casa, nos seus estudos, com o texto, né? Que já tem muitas referências interessantes que você já pode seguir ali. Ali você vê muita personalidade de cada personagem. Então, eu gosto, mas, porém, eu realmente sou apaixonada por um cabelo curto e você sabe disso. Mas eu gosto. Dá um poder, acho que, para a mulher, esse cabelão, né? Essa coisa de tacar um pouco o cabelo, de ficar... Não sei, eu me acho até num lugar um pouco mais comum quando eu estou com esse visual, porém, eu acho que, para a personagem que tem toda essa sedução, muitos fenteados, muita cabeça, eu acho que, claro, tem tudo a ver. Está bem bacana. E vem cá, e a coisa da dança, Camila? Qual o tipo de dança que você fez? Foi dança do ventre? Como que foi mergulhar nisso também, que eu imagino que deve ser muito legal, né? É muito gostoso. A gente fez até aulas, né? antes das gravações, fizemos aulas, e foi muito legal, porque eu estava com a Pâmela, com a Fernanda e com a Pátia, que, né? Nós quatro somos as circutistas, então foi engraçado ao mesmo tempo, porque a gente se desafia a fazer coisas que a gente não sabe e todo mundo brinca. Ah, mas você fez o dance em Brasil. Não, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Calma, porque no dance é você, né? Ali você é uma personagem dançando. Na verdade, não chega a ser uma dança do ventre, até porque a sensualidade nas mulheres naquela época estava muito mais na mão, no olhar, porque as roupas elas não têm um decote, não têm uma fenda, não têm um sapato alto, enfim, não têm movimentos que normalmente acharíamos sensual. Então, a gente fica um pouco mais aqui em cima, faz alguns compassos de dança, porque as músicas também eram lentas, eram mais batidas lentas, mas foi gostoso. Agora, é impressionante como é totalmente diferente da Camila Camila, né? Quando eu vou ter que dançar, eu dou uma sofrida, só que quando você fala gravando, a gente encara e vamos embora e vamos com tudo, coloca esse olhar e essa mão para cima, essa sensualidade, vamos, porque quem me conhece sabe que eu sou muito mais moleca, assim, do que essa coisa toda com a princesa. Ah, mas vem cá, mas traz um pouquinho disso para a Camila, não traz? É bom, né, para a gente, de repente, às vezes, sei lá, um dia vai fazer uma brincadeira, não tem isso. Porque você se descobre, né, Camila? Claro, é claro, é super legal, porque como eu tenho esse lado muito moleca, chega lá, encarar o elenco inteiro, né, e que tem umas falas, assim, olha, a Nádia dança para defunto viver, sabe, renascer, você fala, meu Deus, eita, o que eu tenho que fazer agora, né? mas é legal, você foca e fala agora, já que para sensualizar, vamos sensualizar, e é gostoso, é uma grande brincadeira, a gente faz, muitas vezes, a gente tem essa catarse no nosso trabalho, que é interessante, coisas que a gente não faria na nossa vida, que a gente acaba fazendo em cena. é verdade, e você também acaba ganhando, eu me lembro que de Sofia, você disse que ganhou o porte, né? Você acaba ganhando um pouco de cada personagem, né? Isso acho que é bom, né? Super, super, eu tinha, e na Sofia, o porte dela, mas eu também peguei algumas manias, né? É porque eu tinha cabelinho curto, eu jogava muito cabelinho assim, tipo meio, ai, snob, e eu comecei a fazer isso, e eu tinha mania também de arrumar sempre a blusinha assim, sabe? Eu fiquei com essa mania durante algum tempo, é engraçado, durante algum tempo. Com Nadi, com Nadi, eu acho que eu tô pegando mais a questão de ouvir um pouco mais, porque ela é uma personagem que não tem o mesmo tempo que eu tenho, né? então acho que o meu tempo, porque eu sou muito acelerada, né? Você me conhece, sou muito acelerada, eu acho que a Nadi tá me dando um tempo mais tranquilo, tô tentando ouvir mais, ser menos explosiva em alguns momentos, e eu acho que é isso, essa paciência, essa calma interior que eu preciso ter em cena, eu não posso ter essa energia toda que eu tenho, então é tudo muito mais condensado, e isso também é um desafio pra mim. Um pouquinho assim, de idade, passados anos, você tá desde nova na TV, você lida bem, porque a gente tá vendo o cabelo cada vez mais bonito em cada trabalho, é você com o cabelo curto, o cabelo... Como que você lida com isso? Porque a gente sabe, a gente começa com muitas pessoas, é uma pergunta que é meio lugar comum, mas eu acho que é bacana falar com todo mundo, porque vocês bem ou mal estão sendo vistas, né? Envelhecendo na televisão, apesar de você ser super nova ainda. Como que você lida com tudo isso? Muito bem, Lu, eu me sinto muito bem com a idade que eu tenho, eu me sinto muito bem com as mudanças no corpo que eu tenho, não sou uma pessoa totalmente vaidosa no sentido que vou todos os dias na academia, não tenho uma alimentação totalmente saudável, isso eu faço, sim, numa preparação, muito mais numa preparação pra um personagem do que pra minha vida mesmo, sou uma pessoa um pouco mais preguiçosa, então, assim, o resultado da minha vida é o resultado que eu tenho, né? Então, eu sou muito feliz, faço tratamento, ontem fui até na minha dermatologista, tento fazer nenhum tratamento invasivo, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, hoje em dia, a medicina, a dermatologia cresceu muito, então, a gente tem tratamentos de laser, de um peeling, que não vai modificar o seu rosto, que você não vai virar outra pessoa, até porque as nossas rugas são as nossas histórias, que a gente precisa, eu acho que a gente tem que saber envelhecer bem, se cuidar é uma coisa, né? Eu acredito que, já na pele, no rosto, eu já sou uma pessoa que me cuido um pouco mais, já sinto a diferença de vinte e poucos anos, eu já tava até falando, já sinto uma flacidez um pouco maior aqui no rosto, você já começa a sentir uma flacidez, bumbum, coxa, e tá tudo certo, entendeu? Ou você vai correr atrás disso, se você não quer ter, você vai ter uma boa alimentação, você vai malhar todos os dias, ou se você quer ter uma vida saudável, que eu acredito que é o que eu busco pra minha vida, não é um corpo perfeito, não é isso, assim, então, eu sou a representação do que eu vivo e tô muito satisfeito com a vida que eu vivo e o que eu vejo no espelho. E por outro lado, tem toda a questão da maturidade, né? De saber o que não quer, né, Camila? Exatamente, é isso, acho que é bem mais isso, né? Assim, a gente, a minha cabeça, muitas vezes, que eu falo, gente, eu vou fazer quase 40 anos, eu tô com 37 anos de idade, esse ano eu faço 38, é, e quando eu vejo, assim, né, depois desses quase 10 anos na Record, nossa, eu cresci ali, não só como atriz, mas como mulher também, eles me deram uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho, fiquei alguns anos na Globo, mas depois que eu fui para a Record, realmente, foi ali que eu estabeleci a minha carreira, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Cristiane Cardoso, o seu Marcelo Silva, o Anderson, toda a direção, a cúpula da Record, que eu me sinto muito em casa, assim, eu chego na Record, a equipe, eu conheço a equipe, que eu já trabalhei com aquela galera, tem anos que eu trabalho com aquela galera, né? Da equipe, cabelo, maquiagem, figurino, câmera, contra a regra, nossa, eu me sinto em casa, é tipo, da hora que eu chego, é a hora que eu vou embora, eu saio de lá feliz com o trabalho, porque realmente é um lugar, assim, é um lugar de amor, eu me sinto muito acolhida. É isso que até que era a pergunta que eu ia te falar, né? Porque a gente vê, você é uma das mais requisitadas da casa, mas bem, não é bem cuidados, acho que todos são bem cuidados, né? Mas a gente vê que tem um olhar para você, que você sempre está pegando papéis bons, então você acha que foram escolhas bem certas, porque é uma carreira que não é fácil, né, Camila? Acho que sim, e na verdade, tudo mudou nos 10, mandamentos. Ali foi a transição mesmo, e a transição não só, primeiro minha, eu falo, nossa, eu sou capaz de fazer uma protagonista, você pega uma protagonista, é um pânico na hora, tem gente que é um pouco mais tranquilo, eu já acredito, eu estou até em pânico, pânico, liguei para amigas que já foram protagonistas, eu falo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Daí todo mundo falou, quando você for picada pelos personagens, pelos bons personagens, protagonista a primeira vez, você vai ver, depois vai falar, eu só quero isso, e é bem isso mesmo, sabe, esse desafio, e não é tamanho de personagem, não é isso, não é ser protagonista ou não, são bons personagens, boas histórias, bons conflitos, e aí te dá esse pânico, esse pavor, que todo primeiro trabalho parece que é o primeiro, parece que eu nunca fiz televisão, mas foi isso, porque eu acreditei em mim mesma, me desafiei dos 10 mandamentos, eles me deram oportunidade de eu mostrar o meu trabalho, acreditaram no meu trabalho, e aí eu acho que foi a diferença, Camila, como pessoa, e acreditar no meu trabalho como atriz, e a causa de ver meu trabalho diferente. Muito bacana, e lá fora, o sucesso que vocês fizeram também, América Latina, E aí foi isso, foi maravilhoso, nessa mudança, que foi uma novela que eu fiz, nessa mudança, para mim, para a Record, foi a gente conseguir pegar muito, como você sabe, eu viajei muito, viajei para o Chile, Paraguai, Uruguai, Portugal, então a gente conseguiu alcançar muitos lugares, assim, do mundão, esses dias eu estava fazendo até chamada para o Japão, eu nem sabia, eu falei, meu Deus, Japão, onde a gente pode alcançar, onde a gente pode chegar. Muito legal, e vem cá, e como que está sendo ver Dona Sofia de novo? Rapidinho no ar, Camila, uma delícia, né? É gostoso, e é interessante, porque você sai de Gênesis, que é uma personagem condensada, muito mais na tela, e vem para a Sofia, aquela coisa que se assemelha muito com a minha personalidade, e a gente sai daquela novela um pouco mais densa para você ir para aquela coisa solar, para cima, que temos comédia, que tem tudo, é muito legal, interessante você rever o seu trabalho, porque você já tem um distanciamento, quando você está ali gravando todos os dias, a novela no ar, e você gravando, e você trabalhando, tem coisas que você vê, que você fala, nossa, gostei, não gostei, dá para mudar de caminhos, agora não, ela já está feita, aproveita, e aí eu tenho esse distanciamento, que é gostoso ao mesmo tempo, porque quando, em Gênesis, eu critico muito mais agora o meu trabalho, do que em Topíssima, mas quando eu estava fazendo Topíssima, eu também tinha uma crítica muito grande, em cima do meu trabalho, porque demora um tempo, para eu conseguir desvincular, assim, Camila, que está vendo o trabalho, o meu trabalho, ou que eu estou vendo a criação, e a construção de um personagem, né? Então, hoje eu vejo a Sofia, com um olhar de carinho, né? De amor, até porque eu, como eu falei, me identifiquei muito, e fui felicíssima em fazer Sofia, e eu acho, e eu acho a novela gostosa, leve, para todo mundo assistir, a gente está com muito problema na vida, a gente liga a sua televisão, infelizmente, é só sobre corona, né? Sobre mortes, graças a Deus, a vacina está chegando aqui, estamos vacinando, e que isso passe o mais rápido possível, mas é bom, é uma novela que vem para cima, por alto, que você consegue assistir com toda a sua família. Momento leve, né? E eu lembro que a gente fez, que Sofia foi tão alvoroço, que eu fui na tua casa, a gente foi fazer umas perguntas de fãs, né? Que foi maravilhoso, porque você fez um fandom, assim, uma coisa louca, e vem cá, a gente já pode falar em Top Físima 2, tem que esperar passar isso tudo, mas está confirmado, né, Camila, ou não? Olha, então, eu acredito, o meu coração diz que super sim, 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 eu acho que a energia que todo mundo que fez a novela, acho que todo mundo, todo mundo foi muito feliz, sabe? Foi tudo muito delicioso de ser feito, então, eu acredito que a energia que todo mundo faça, que realmente role o Top Físima 2, que a gente escuta realmente isso, que a gente precisa esperar essa vacina vir, e, assim, realmente, eu não tenho datas, eu não tenho nada, mas eu fico aqui agradecida já por estar passando o Top Físima 1, eu não sabia nem o que ia passar, muito feliz e certa da minha escolha, agora fazendo o Gênesis no ar, e com o coração, assim, tipo, cheio de amor para que venha a Top Físima 2. Não, e imagina que as pessoas vão ficar imaginando o que vai acontecer, com Sofia, com quantos filhos? Dois, três, dois filhos? Dois, calma aí, vamos com dois filhos, vamos começar assim, entendeu? Já temos um cachorro também, são dois filhos, um cachorro, vamos ver o que vai acontecer. Morando em Salvador, morando em Salvador, aquela terra quente, gostosa, o que vai acontecer? Eu vou ficar na torcida, porque eu adoro essa novela, eu sempre te falei, né, que aqui no site, como as pessoas procuravam, uma coisa muito legal, por isso que eu acompanhei tanto, a gente dava uns spoilerzinhos, mas foi muito legal, foi muito legal, e é um trabalho que... Ai, que bom. Você fez lindamente, assim, como todos esses últimos que você está fazendo, eu queria super te agradecer, foi um papo delicioso, você sabe que eu torço muito sempre por você, por isso que eu sempre estou querendo conversar, e você é muito generosa de sempre receber a gente, porque a gente sabe que é difícil, né, nesse mundo todo, mas você é uma das atrizes que eu tenho carinho especial também por causa disso. Ai, Lu, fiquei emocionada agora, de verdade, estou aqui arrepiada, porque é recíproco também, viu? Muito obrigada a você, sempre dessa abertura, né, a gente falando aqui, quando essa pandemia passar, eu quero que você venha aqui em casa, para a gente, não é bater aquele papo, Sofia 2, Sofia 2, Sofia 2, ah, com certeza. Sofia 2, aquele nosso papo aqui em casa. Camila, só pede para o pessoal acompanhar, que tem um tempinho ainda de Nade, né? Tem, tem, temos quase 30 capítulos, de segunda a sexta, às 9 horas da noite, chamar Record Gênesis. Aí, logo depois, deixa, nem muda de canal, topíssima, para quem não viu, dá uma olhada, porque quem sabe, topíssima 2, chega aí daqui a pouco. Ai, que legal, queridona, beijo para você, para tua família, que fiquem todos bem, tá? Obrigada, a gente se fala logo. Fica com Deus, beijo para você, para sua família também, beijinho, amor, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.